Ui, tem uma armadilha aqui! Menino! Ai! Amiga, você vai jogar o Grand Chains mesmo? Quer jogar? Eu vou. Não, porque eu fiz votação aqui, eu pensou que é um jogo novo, eu ia ver. Mas se você for jogar o Grand Chains, qualquer coisa, depois eu te faço. Porque, amiga, pensa bem no Grand Chains. Ai, não sei, amiga. Eu tô meio assim ainda com o Grand Chains. Pra streamar. Amiga, mas você tem que ver que o Grand Chains não é um jogo aqui na Nima, entendeu? É um jogo mundialmente, mundial, que aborta muitas coisas por fora que podem acontecer. Não aqui, mas pra fora. Entendeu? Não é? Não, mas quem paga meu salário? Amiga! Não! Ah, sim, quem paga meu salário é a Nima. Mas aí, qual é a empresa do Grand Chains? A Vogue, a Vogue, deixa eu falar. Você vai me ouvir agora, porque você falou. Aí a Vogue, a COG, eu acho que é COG. É COG? A empresa do Grand Chains? É COG. Aí ela vai lá e mete um processo no seu cu de 500 milhões de dólares. Amiga, eu vou pagar. Eu vou pagar. Foi susto, amigas, se eu perguntar a Cris, amiga, eu falei, Cris, eu vou ler a mensagem aqui em live pra você ver. Tá bom. Eu vou ler pra você. E pra viado. Aham. Tá. Desculpa, Cris. É porque tá a chefa, querida. Então, o que que é? Tá sem medo? Não, eu tô esperando, eu tô esperando, eu tô esperando. Oi, Cris, boa noite. Teria problema jogar Grand Chains na Nima? Vi? Nenhuma, querida. Posso jogar. Fiz, tá bom. Tá bem. Obrigada. Ó, só queria dizer uma coisa pra você. É um servidor a parte do jogo. Podemos mesmo? Porque foi com o nosso amigo, teve aquele negócio lá, né? Mas explica detalhes por detalhes, porque você tem que falar. O jogo não é esse. Eu falei que era um servidor que não tá, que não era um servidor tipo oficial do jogo. Aí ela pegou e mudou um coração e falou, pode jogar. Aqui, menino. Olha aqui. Aí tu vai mudar o número dela, né? Ô, Miguel. Mulher, ó. Você tem que explicar assim, ó. Fala com as palavras, diretrizes existentes no nosso linguajar. Pirata. Fala, é um jogo pirata. Tem problema? Não é um servidor secundário. É pirata. Que ela vai falar, opa, aí. Eu e a Nima, a gente não apoia. Meu Deus, entrou umas crianças aqui na minha sala, amiga. Meu Deus, começou o meu jogo do nada. Galera. Oi, gente. Ei, vamos e pivés, gravitado. Entendo que é isso, não? Brasileiros? Oi, 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 tia. São brasileiros? Uh. Então, aqui a tia Lu, a outra tia Dene, tá? Vamos jogar bem saudável, tá? Pronto, todo mundo tá preparado? Vamos lá. Oi. Tem que ter algum que não é PT-BR? Tem que ter algum que não é PT-BR. É porque eu tenho um amigo que... Mas já tá cheio, amigo. Tá cheio. Ah, então esquece, então esquece. Tá bom, vamos. Oi, gente, como é raíla esse Portugal? Como é fofinho? Ele falou. Criança. Eu sou criança. Ô, menino. Ó, você vai não tomar na sua cara? Olha, presta atenção. Eu tô de olho em todos vocês. Quem bagunçar, eu vou pegar e vou dar pizza. Papão. Papão. Ai, eu tô jogando coisa em mim. Não faça. Eu vou botar a gruta, a criança. Eu vou botar a gruta. Eu sou a gente que tá com isso. Me morrer, eu vou botar o bebê. O que é que eu tenho que sair? Eu não lembro de tudo. Para de jogar na sua... Ei, é feio jogar coisa dos seus amigos. Aqui, ó. Ah, ele tá jogando coisa em mim, mole. Ó, vou abrir aqui a porta. Alguém morreu? Ó, abriu a porta aqui. Não. É um nube demais. Tipo, a hora é ir morrer. Calma, crianças. Calma, eu tô vindo aqui, ó. Se vocês verem um papelão de parede, que é tipo uma listra vermelha e branca, vocês avisam pra tia, tá? Ah, eu sei onde é que é. É aqui. É aqui, cara. É aqui. Oi, aonde? Aqui. Aonde? Aqui, aonde, menino? É descendo? Ai, eu me machuquei. Não, gente, não. É um papel, uma listra pra cima e pra baixo. Ah, é aqui, isso. É aqui, foi tudo. É aqui, uma mesa de canto. Uma mesa de canto. Acharam? É esta, é esta. Ó, eu achei um cartão 2 aqui, viu? Tudo. Ah, encontrei, encontrei. Achei, achei. Isso, essa mesa. Isso. Foi tudo. Me siga, me siga. Ah, não, não, não. Alguém tá morto. Aqui, ó. Tô com o The Master, gente. Tô com o The Master. Relaxa, você tá com o melhor presentejeiro. Fala, menino, quantos anos tu tem? Faz um favor pra mim. Que? É, aperta T. T? É. Aperta T, rapidão. Apertei, apertei. Pega. É, não sou nenhum deles. Peguei, esse aqui é o chapéu do Bolsonaro. Ixi, quero não. Cadê? Peça aí o chapéu do Bolsonaro, rapidão. Quebra essa basta. Tem, tem. Ó, Demi. Tu tens, né? Vale. Vale o chapéu do Bolsonaro. Não, bomba. Não, Bolsonaro não. Menino, abre a porta! Abre a porta! Eu não amo, não! The Master! Alguém pegou! Alguém foi pego! Não, eu tô pegando. Eu tô a brincar, eu tô a brincar. Relaxa. Ai, que cara! Eu vou ver onde é o outro lugar. Ó, gente. Ai, eu sei. É da florzinha. Eu sei onde é, mas florzinha. Lu, cadê a Lu? Cadê a minha amiga? Eu sei onde é que é. Eu sei onde é que é. Eu sei onde é que é. Ô, mulher, a gente tá aqui. Tá. Tá, então vamos lá. Tamo aqui em cima. Vem cá, Lu. Ai! Caramba! Tá aqui! Ai, tá aqui, tá aqui! Tando mega sorro, solta ele! Solta ele! Solta ele! Ui! Ui! Ai! Socorro! Eu sou o melhor que ele tem jeito desse mundo. Desculpa! É a mulher, é, mano. É a menina que não gostou. É a tia! É a outra tia, safada! Não tô acreditando! É a outra tia, amiga! É a outra tia, amiga! Vem! Vem! Não tá, amiga! Amiga! É, rir por casa? Não, não é. É como se fossem umas pétalazinhas. Bem pequenininhas. Não, mudou, agora mudou. Agora tá mostrando, tipo, é fora da casa. Tem uma grade do lado e tem um negócio de andar, mas é fora da casa, tem uma grade do lado, é fora da casa. Ai, é a Lu? Ai, é a Lu, essa safada, ela tava quietinha. Por isso que ela não tava falando, essa vagabunda. Maldita. Aqui ó, bonitona, perigão. Toma na cara. Socorro. Você vai embora, você vai embora. Aperta essa, aperta essa, aperta essa. Ai, foi comida. Ai, meu Deus. Não brinca. Gente, a gente precisa achar a chave, a gente precisa achar a chave, porque senão ela vai acabar ganhando no tempo. Ui, tem uma armadilha daqui. Menino! Ai! Gente! Ai, eu não tinha visto essa daqui. Socorro! Galera, obrigada. Vem cá, dê-me, dê-me. Ai, é por aqui. Isso, é numa grade igual essa. Eu vou abrir outra fechadura, gente. Eu vou abrir outra fechadura. Vaz, não vaz. Não, 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 não. É muito perigoso. Vamos lá, todo mundo. A gente tem a gangue das crianças. Eu, 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 os pregas dinossauros são os troços. Ok? Então segue a ver. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim as que... Tô olhando, é de gnomo, né? Gnomo da sorte. Gente, a foto é como se fosse uma gradinha. Devolve a minha chave, não. Devolve a minha chave. Calma, criança. Sem brigar pro chave da tia. Chefeu do Bolsonaro. Ai! Ó, vai bater na tia? A tia é mais forte. Ó! Olha, ó, o bullying com a tia! Não vai ter merenda. Não vai ter mais. Me ajuda aqui, ó. Me ajuda. Ele é o ajudante de classe. Então, chapéu do Bolsonaro, chapéu do Bolsonaro. Pega. Põe na cabeça. Ó, você não brinca comigo. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Pica no mouse. Pica no mouse e põe na cabeça. Vambora, vambora, vambora. Ah, pronto. Boa, boa. Tá, já tá. Isso aí dá proteção. Socorro, socorro, socorro. Cadê ela? Cadê a safada da Lua? Eu vou levantar as duas, tem dois The Master. Tem dois The Master? Tem dois The Master, como assim? É por quê? Eu vou explicar. Ai, morreu. Falso morreu. O vizinho tem o poder de transformar... Abre lá, gente. Pelo amor de Deus, quem é que tá com a chave? A minha chave sumiu. Não, a gente precisa achar uma chave vermelha. Olha o tanto de armadilha! Ai! Ai! Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei mais, eu não sei. Eu preciso achar um jeito. É isso. Ó! Ui! 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 Ajuda! Ajuda a tia, galera! Ajuda! Ai! Para! Essa outra tia é mal. Ela é muito mal. Eu sou em paz, o vizinho! Eu sou em paz! Eu sou em paz! Eu sou em paz! O vizinho quer paz! O vizinho quer paz! Criança do inf... Vai, criança! Gente, abriu um lugar secreto aqui em cima! Fala! 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 A chave tá aqui! A chave tá aqui! Tá onde? Por aqui! Por estes sítios! Ele vai perder por tempo, gente! Eu não tô acreditando! Achei uma chave! Socorro! 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 Ela tá atrás de mim! Não! Ai! Quem me salvou? Eu! Ai, obrigado! Pegue a chave! Você pegou a chave que eu toquei! Não! Não peguei! Meu Deus! Ele come a chave! Ele comeu! Eu já joguei um cartão! Pegou? Eu quero matar o nego dinossauro! Master! Pera! Pega o meu chave! Gente! Vamos logo! O tempo tá acabando! O tempo tá acabando! Aqui! 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 Acabou, gente! Acabou! Acabou o jogo! That's over! That's over! That's over! That's over! Não! Ai! Ai, menino! Mano Vigo! Quem ganhou foi quem? Foi por causa do tempo! É! Mulher! Essas crianças! Mulher! Essas crianças! Tem um menino aqui! Ele é o diabo! Ele é o diabo! Ele é banho! J